Tá tudo caro. Trafegar de carro por aí virou foi luxo. O consumidor tem que quebrar a cabeça com contas e variantes na hora de escolher com o que vai abastecer. Cada um chega a uma conclusão. Gasolina ou de etanol? Etanol. Por quê? Por conta do carro ser um carro mais econômico, tá tendo um consumo maior. Na maioria das vezes, acaba optando mesmo pela gasolina. O etanol tá muito, muito caro. Tá quase mais o preço. É, não é novidade pra ninguém que o preço dos combustíveis em Goiânia e Goiás estão caros. A gente já falou de gasolina, já falou do diesel e não tem pra onde correr não. Porque o etanol também sobe junto. Apesar de Goiás ser aí o segundo maior produtor de etanol do Brasil. Primeiro é São Paulo, o segundo o estado do Mato Grosso. Goiás também ostenta aí um dos menores preços do etanol, por incrível que pareça, no Brasil. E também é onde o etanol é mais barato saindo da usina para os postos de combustíveis. Quando a gente olha naquele comparativo, como tem em todo posto de gasolina, olha só. Hoje tá 70,7%. Ainda assim, tá compensando colocar o etanol. Apesar que ele tem uma queima mais rápida, mas até 71% compensa colocar o etanol. O problema da gasolina é que ela faz, ela é mais econômica, mas o carro fica mais lento. Pra quem usa estrada e precisa ter um desenvolvimento melhor, né, é melhor usar o etanol. No meu caso, eu sempre uso etanol. Mas tem hora que não dá pra ir no etanol mesmo, não. Quando não tem jeito, é acima de 70%. Vamos dizer, a partir de 75%, já é melhor você colocar a gasolina, né, mesmo que pra encher o tanque, isso tenha um peso maior em termos de valores, né. O último levantamento do IPCA, Índice de Preços do Consumidor, trouxe uma informação interessante. Os combustíveis tiveram redução. Queda de 3,81% do preço do etanol aqui em Goiânia e de cerca de 3% do preço da gasolina. Agora, é importante a gente colocar que o levantamento do IBGE foi feito entre os dias 14 de dezembro do ano passado e 13 de janeiro desse ano, né. E tem um detalhe. O último aumento feito pela Petrobras não entrou neste levantamento. Se chegar esse aumento cheio nas bombas, ele vai anular toda a redução que nós tivemos, né, dos preços dos combustíveis nesse período de coleta do IPCA. Mas e aí? Por que Goiás está entre os estados que mais produzem etanol, mas o preço sobe junto com o dos combustíveis regulados pela Petrobras? São vários fatores. Quando a gasolina subiu, acabou que subiu o etanol. Por quê? Porque naquele momento estava tendo uma redução de oferta. Nós tivemos uma safra comprometida por problemas climáticos desde o ano de 2020. Quase sempre o preço na usina em Goiás é o menor do Brasil. Mas os incentivos fiscais caíram nos últimos anos. Nós temos um preço competitivo graças aos incentivos fiscais. Infelizmente, nós tínhamos mais incentivos fiscais. Ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos cinco, seis anos, eles foram reduzidos. E esse incentivo permitia que nós pudéssemos dar um desconto maior. E o preço na bomba envolve outros agentes também. Não depende só dos usineiros. Nesse momento, o ICMS estava congelado. E ele foi congelado com um valor mais alto do que o valor que hoje é praticado. Então, infelizmente, não está ocorrendo uma redução de imposto que poderia estar ocorrendo. Mas a maior não redução, por assim dizer, a redução não está acontecendo, principalmente na distribuição e no varejo.